Aleluia, dá um ré menor aí, varão, só pra eu falar algo aqui da paz do Senhor. Aleluia! Eu sei que você entendeu o que Deus falou aqui nessa madrugada. Se você entendeu, então você vai se levantar, porque se você não se levantar, Deus vai acabar te substituindo, você tá entendendo, irmão? Você vai ter que se levantar, você não pode parar, você tem que continuar, porque o Senhor, Ele conta contigo, Ele conta contigo, mesmo ferindo, mesmo ferida. Deus, Ele conta contigo e Ele diz que a ordem é pra machar. Eu quero que você diga pro teu irmão que tá do teu lado, a ordem do Senhor é pra você machar. Fala pra ele assim, você é canela de fogo? Pergunta pra ele, você é canela de fogo? Porque eu sou canela de fogo. Cadê os crentes canela de fogo, os crentes do reto e do eterno de Jeová? Mesmo passando pela prova. O Senhor é rebe anário, Deus vai te exaltar, Ele vai te exaltar, vai te levantar do monturo e vai te colocar num patamar que você nunca imaginou que Deus te colocaria. Ele está aqui nessa madrugada. Vamos lá, louvão, Senhor. Vamos ver se eu consigo cantar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Já tá pronto aí, já, meu? Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová, estou nadando no azeite, eu não consigo parar, Estou envolvido na glória, estou envolvido no manto, estou pisando em brasas, eu não estou suportando. Esse louvor aqui, irmão, é pros crentes que dão lugar pra Deus. É pros crentes que creem que Deus vai mudar teu cativeiro, você tá entendendo? Porque o teu cativeiro vai virar nessa madrugada. Quem crê que o cativeiro, Deus vai virar o teu cativeiro nessa madrugada? Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová, estou nadando no azeite e não consigo parar, Estou envolvido na glória, estou envolvido no manto, estou nadando em brasas, não estou suportando. O rolo está descendo, enchendo esse lugar, ela pareta de fogo em todo, em todo lugar. Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, ela pareta de fogo, é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não paro de adorar. Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, ela pareta de fogo, é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não paro de adorar. Jesus chegou aqui, não veio pra brincar, veio pra decidir, vitória vai te dar, Deus vai salvar tua filha, vai entrar lá no teu lar. Sabe aquela enfermidade, hoje o meu Deus vai curar, vai libertar o teu filho das drogas e da prisão. Sabe aquele teu marido, vai machar com o varão. Sabe aquela tua filha que vive perdição, aleluia, é a líder do grupo de oração. Sabe aquela festeira que tentou contra você, Deus vai entrar na beleza, ela vai se converter. Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, vai achar a bagara soma, vai. É fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, ela pareta de fogo, é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, ela pareta de fogo, é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. Ela pareta, vai. Ela pareta, ela pareta, é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. Ela pareta, vai. Só os crentes na pareta. Ela pareta, é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar. Jesus chegou aqui, não veio pra brincar, veio pra decidir, história vai. Deus vai entrar na tua vida, vai restaurar o teu lar, sabe aquela infernidade? Hoje meu Deus vai curar, libertar o teu filho das drogas e da prisão. Sabe aquele teu marido vai machar com varão, sabe aquela tua filha que vive na perdição? Ela vai virar a líder do grupo de oração. Sabe aquela feiticeira que tentou contra você, Deus vai entrar na beleza, ela vai se converter em igreja. Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta, vai. Ora mandara para nas, ora mandara, me arrumia, tem, tem, tem. Ela pareta, é uma pareta de fogo. Ela pareta, ela pareta, ela pareta, ela pareta, ela pareta. Ela pareta, ela pareta, seja, lá para xai, lá para xai, lá para canterem e be回á, Chorava cai, deflava na caixão, derémia me andar Deprova na gaya, deixo deprova na manto, derraia Ela pareta, ela pareta de fogo, ela pareta Ela pareta de fogo, ela pareta Ela pareta de fogo, 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 fogo É La Pareta, é La Pareta de fogo, Ela pareta Labareda de fogo é Labareda, 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 Labareda. Labareda, 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 é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro, é Labareda, 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 é fogo santo, fogo puro, é por isso que eu não mudo, não paro de adorar, vou fazer a loucura santa aqui, vou fazer a loucura, quem crê na loucura de Deus, quem crê, porque eu creio irmão, lá passou o menério, vem aqui diácono Samuel, xarapa cai, vem aqui diácono Samuel, xarapa cai,